Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Patriarca, desembarque pelo kettle. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL